Boa noite aí meus amigos do grupo Rockstar Discos e CDs, a loja que tem os leilão mais foda da internet Hoje tá foda com borra galera, ó, material bom demais, vocês ficam firmes aí, dá moleza não que vamos ver o que vai rolar, ó Scorpions novo é o novo, viu galera, ó, da Alecia Kiss, vai seguindo que tem muita coisa boa pra bater com o pau, ó The Suicides Machine, top Jack Johnson Ó, Judas Priest, ó, dá lei, raro, viu galera, importado Ó, Ozzy Osbourne aí, lacrado, cheiroso, da Alecia Paul Roger, live em Glasgow Led Zeppelin Code, é um dos mais raros deles, vocês ficam durmoçada Ó, duplo do Sepultura, ó, duplo de dois, ó, da Alecia, que que é isso, moçada, ó Iron Maiden duplo, vocês ficam durmoçada Lacrado aí do Metallica, da Alecia Mercury, Mercury Lady, deixa eu ver, peraí Mercury Tade, Mercury Tade Da Alecia, ó Ramones, ó, primeirão do Ramones, da Alecia Lacrado do Led Zeppelin, triplo de três, viu Triplo de três, vocês ficam duros, ó Tankard, lacradinho, cheiroso Duplo do... não, deixa eu ver se é duplo Não, é simples, galera, ó Judas Priest, simples, importado Joy Division, lacrado, da Alecia Master Plane, raridade na área aí, ó Da Ale, ó, da Alecia Banda Live, esse aqui que tem aquela música boa, vocês estão ligados, né Cherry Crawl, ó Cherry Crawl, da Alecia, ó Vai ser gato, hein Ó, Slayer, da Alecia Megadeth, cheiroso, lacrado Nirvana, gordo, ó Ó, da Alecia Nirvana, gordo aí, ó Vocês aproveitam, moçada, ó Duplo, viu Ó, Rapizóde, lacrado, cheiroso Avanteza também, top Da Alecia Edgai, bom pra bater com o pau Black Sabbath, Sabotage, importado Talion Da Alecia Ing Malmsten Show de bola Ó, da Alecia, ó Iron Maiden, lacrado É o mais novo que saiu Duplo de dois, viu Continuando, moçada Não acabou não Que vocês podem ter que ficar duro hoje Que o bicho vai pegar Ih, peraí, moçada Vai acabar a bateria Deixa eu pôr carregar aqui Peraí Senão vai dar azedo Peraí, moçada Cabe aí Vamos ver se deu tempo Deu tempo Continuando, galera, ó É Lizzy Bording Lacrado, cheiroso Com slipcase Ó, da Alecia Ó, o Joey Ramone aí Ó, de skin raro Ó, do Joey Ramone, ó Ó, da Alecia Esse aí com a dor moçada Sabaton, ó Show Sensacional Ramones Raw Live Da Alecia Didi Ramone Ó, Ramones War Tá lotado, véi, ó Esse aqui é o Acho que é o Batera Não sei mais, galera Esse aqui é bruto, ó Primeirão, não Esse aqui não é o primeiro Do Judas, não Segundo, né Da Alecia Importado Skid Row, ó Da Alecia Eu acho que esse aqui é um EP, viu, galera Esse aqui é um EP, viu Ó Starship Da Alecia Ó, isso aqui, galera Ó, de sexy, ó De material raro Foda Monspe Ó, maravilhoso Esse material Essa banda é muito boa, né Before Before Deixa eu ver aqui Não dá pra ler, não, galera Não sei traduzir isso aí, não Da Alecia Viu Ramones Ó, tá cheio de Ramones hoje, ó Judas Priest Também tem Um bom Ó, da Alecia Ó Ó o Capetão aí, ó Dark Funeral Da Alecia Lacrado Da Alecia Ó Fates War Maravilhoso esse disco, né Duplo de um Esse aqui é duplo de um É dois disso Num só, viu, galera Ó Na Palm Death Da Alecia Ó o Capetão do May Aí, ó Esse aqui vem com Sleepcase, viu, galera Top Esse aqui chama Trans-Siberian Orchestra, ó Lacrado Cheiroso Da Alecia Ó, da Alecia Gamma Ray, ó Ó, da Alecia Que é raro, viu, galera Vocês não ficam duros pra vocês verem não Que vocês vão perder Black Libel Society Ó, da Alecia Esse aqui é o Maior guitarista do mundo Ó Joyling Turner Da Alecia Muito material bom hoje, ó Death Leopard Esse aqui é top, né Clássico Ó Mais um dos Judas aí Vocês ficam duros, moçada Importado, viu Forager Da Alecia Corsos Muito tempo que aparece, ó Corsos Maravilhoso Van Halen Lacrado Destruction Maravilhoso DG Urbana É Lacrado também Esse aqui chama Jacob's Dream Diz que é bom Tava ouvindo aqui, viu, galera E esse gordo box aqui, ó Dos Beatles Que gordo Do completo, viu Tudo pra leilão hoje Então vocês ficam duros aí, moçada Não vai ter saudão Hoje é só leilão normal Vocês ficam firme aí, galera Que esse aqui hoje Pra perder não, viu Abração Tamo junto Uhul